Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Motorola Moto Edge 25G versus o Motorola Edge 405G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares, no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um dos celulares, aqui na descrição tem links com promoção pra você comprar de forma segura e barata, é só você clicar aqui na descrição e conferir. E pra dar início nesse vídeo, no Edge 20 ele vê que o sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.4 GHz, com chipset Snapdragon 778G e vem na versão 8 GB de RAM. No Edge 40 ele vê que o sistema operacional Android 13, com processador Octa-Core 2.2 GHz, com chipset MediaTek Dimensity 8020 e vem na versão 8 GB de RAM. No Edge 20 ele tem uma memória interna de 128 GB ou 256 GB. No Edge 40 ele tem uma memória interna de 128 GB ou 256 GB. E nenhum dos dois celulares tem um expansivo no cartão de memória. No Edge 20 ele tem um peso de 163 gramas. No Edge 40 ele tem um peso de 167 gramas. No Edge 20 ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas Full HD+. No Edge 40 ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas Full HD+. No Edge 20 ele tem uma tela de 144 Hz, uma tela OLED e uma câmera frontal de 32 megapixel. No Edge 40 ele tem uma tela de 144 Hz, uma tela OLED e uma câmera frontal de 32 megapixel. No Edge 20 ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3. No Edge 40 ele não consta proteção de tela. No Edge 20 ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 108 megapixel, a grande angular de 16 megapixel e a telephoto de 8 megapixel. No Edge 40 ele tem um conjunto de câmera dupla, sendo que a principal é de 50 megapixel e a grande angular de 13 megapixel. E antes de continuar esse vídeo não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, é só você clicar aqui na descrição e conferir todas as nossas promoções. É só você clicar nos links que estão aqui na descrição. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, que você queira melhor oferta e melhor desconto, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. No nosso grupo tem ofertas e promoções todos os dias de diversos produtos. O link do nosso grupo vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É só você clicar lá e conferir. E para dar continuidade nesse vídeo, no Edge 20 ele tem uma bateria de 4000 mAh e um carregador de 30 watts carga rápida. No Edge 40 ele tem uma bateria de 4400 mAh e um carregador de 68 watts carga rápida. No Edge 20 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e câmeras com estabilização ótica. No Edge 40 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e som em sério contra o falante duplos. E no resultado desse comparativo, entre o Edge 20 versus o Edge 40, o Edge 40 ele é vencedor. Porém se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho